Bom, pessoal, nessa aula de fonte chaveada, nós vamos aprender a medir as tensões que entram e que saem da fonte de alimentação, tá? Então, para isso, nós vamos precisar usar esse aparelho aqui, que é o multímetro, né? Que vocês que estão fazendo esse treinamento, né? Precisam saber operar bem. Então, caso você ainda não tenha o seu, providencie o mais urgente possível, tá? Porque sem o multímetro, como é que você vai fazer as medidas, né? Então, providencie o multímetro, assista às aulas teóricas e práticas de multímetro, tá? Para que você possa vir a diagnosticar defeitos em fontes de alimentação, tá? Aqui no multímetro nós temos diversas escalas, tá? Mas nós vamos utilizar, basicamente, três escalas, tá? Uma é essa escala laranja aqui, né? Essa escala aqui... Vou chegar um pouquinho mais perto aqui para vocês, ver se eu consigo focar na câmera, tá? Eu tenho aqui a escala de 200 e a escala... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. A escala de 200 e a escala de 600. V, ó... 200 e 600 V, embaixo desse V aqui, tem um sinalzinho de alternado. Tá? Ó, agora focou melhor, né? Esse tio aqui debaixo do V, quer dizer que essas duas escalas aqui, de 200 e 600, são escalas que medem tensão em volts alternado. Esse tio aqui significa alternado, tá? Então, na entrada da fonte, o que nós temos é a tensão alternada, né? Então, você tem que saber... Normalmente, você vai usar... Aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, a gente vai usar a escala de 200. Porque aqui a tensão é 127. Aí, no Nordeste e alguns outros estados aí do Brasil, tá? Não sei se no Norte também, você teria que usar a escala de 600. Por quê? A tensão nominal na cidade é 220. Então, se você está numa cidade que a tensão nominal é 127, você pode usar na escala de 200. Por quê? O multímetro, na escala de 200, ele vai medir até 200 volts. Tá? Então, está dentro... 127 está dentro de 200. Mas, se eu for no Nordeste, por exemplo, eu não posso usar nessa escala. Eu tenho que usar na escala de 600. Por quê? Nessas cidades é 220. Não quer dizer que vai queimar, não, tá? Nesse caso aqui, se tiver na escala de 127, na escala de 200, e eu enfiar as ponteiras na escala... Na tomada, não vai queimar. Mas, também, não vai medir. Tá? Não vai aparecer aqui a medida correta. Tá? Então, para medir a tensão, eu vou deixar aqui na escala de 200, tá? Para poder mostrar. Aqui nós temos o conector, tá? Que encaixa aqui na parte de entrada da fonte. Ah, então... Aqui a fonte. Ó, aqui, ó. Então, esse tipo de conector é o que encaixa aqui. Algumas fontes utilizam aquele outro tipo de conector, tipo de fonte de gabinete de computador desktop, tá? Então, isso aí depende muito do fabricante. Apesar que a maioria das fontes originais de notebook utiliza esse padrão aqui, tá? Então, aqui, nesse terminal aqui, eu tenho que medir a tensão de 127 volts. Então, vamos colocar aqui. Aqui, um dos lados é o fase, tá? O outro é o neutro. E, normalmente, no meio é o aterramento, tá, gente? Muitas redes não são aterradas, tá? Isso é ruim. O ideal é que a sua rede fosse aterrada, tá? Então, vamos medir aqui, ó. Vou colocar a ponteira do multímetro também, tem que tomar cuidado, tá, gente? Então, deixa eu mostrar aqui uma observação aqui. Essa ponteira preta, que a gente também chama de negativo, a gente sempre vai colocar aqui no com, que é o comum, tá? E a ponteira vermelha, nós vamos sempre colocar aqui nesse furo, onde tem V, MA e ohms, né? Porque esse símbolo aqui da ferradura significa ohms, tá, gente? Então, esse V aqui é de volts, MA de miliampere, e essa ferradurazinha aqui significa ohms. Então, esse V, MA, ohms é porque nesse buraco aqui é utilizado para fazer todas essas medidas, tá? Esse outro buraco aqui que tem na maioria dos multímetros, praticamente, gente, ele não é utilizado, tá? Se você quiser, se você for técnico de eletrônica, né, para manutenção de notebook, praticamente você quase não vai usar isso aqui, porque isso aqui é para medir alta corrente. Olha a corrente que mede aqui, 10 ampere. Isso aqui é para quem trabalha com ar-condicionado, com geladeira, e usando uma ponteira especial, poderia utilizar esse furo aqui. Então, eu quase não uso isso aqui praticamente para nada. Então, aqui, meu multímetro, então, está na escala de V alternado, tá? As ponteiras estão na posição certa. Uma outra coisa que você tem que observar também, tá? Mais tarde eu vou ter que trocar, é quando o seu multímetro aqui no mostrador digital tiver aparecendo essa bateriazinha aqui do lado aqui, ó, é porque a bateria do multímetro já está baixa, tá? A tensão já está baixa, tá? E você já deve, tem que providenciar a troca dessa bateria. Então, mais tarde eu vou trocar essa bateria, tá? Depois que a gente terminar essa aula aqui. E prestem atenção também que, às vezes, quando você usa o multímetro com a bateria baixa, pode influenciar na medida, tá, gente? Então, tomem cuidado quando você for fazer a medida. Então, aqui, ó, a minha tomada já está ligada, lá do outro lado, lá na tomada. E aqui eu quero saber se a tensão que está chegando aqui é a tensão correta. Então, eu vou colocar aqui, independente do buraco, vou colocar aqui a ponteira preta e vou botar a ponteira vermelha. Então, olha lá, o meu multímetro agora está marcando 124 volts, tá? Nunca dá, dificilmente dá a tensão correta de 127, tá, gente? Porque isso aí depende do local onde você estiver medindo, tá? Depende da tomada, depende da sua rua. Se for numa rua onde seja final de ramal da distribuidora de energia, a tensão pode dar até menos do que isso aí, tá? Porque a gente fala, ah, é 127, então, às vezes, você fica esperando medir 127. Mas nunca dá 127, tá? Sempre dá um valor ou a menos ou a mais, tá? Mas isso não tem problema, porque uma das funções da fonte chaveada é justamente... Tanto é que a tensão de entrada dela é de 100 a 240. Então, essa variação aí na entrada não tem problema nenhum. Outra coisa também que, às vezes, você não precisa utilizar, tá? A não ser que você tenha muita instabilidade na sua região, estabilizador, tá? Por quê? Porque a fonte chaveada ela já tem estabilização, tá? Você não precisa comprar um estabilizador de voltagem para poder botar em fonte chaveada, tá? Porque ela já é uma fonte que já é feita, ela já é... Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera para mim. Ela já é projetada Ela já é projetada para trabalhar numa tensão que vai de 100 a 240 volts. Então, necessariamente, você não precisa colocar estabilizador, tá? Você deve usar estabilizador, né? Caso você tenha necessidade, por exemplo, de outros equipamentos que você precise colocar um no-break, por exemplo, né? Se você usa desktop, que não pode desligar, né? Porque, na verdade, o notebook, ele tem a bateria dele. Caso acabe a luz da rua, automaticamente, a bateria segura, tá? Então, você não precisaria ligar um notebook, por exemplo, no no-break, tá? Não haveria essa necessidade, tá? Ainda mais se for uma queda de tensão momentânea, tá? Mas a bateria, a fonte do notebook, ela já foi projetada para pegar essa variação. Mesmo que varie para mais ou para menos, a tensão na saída sempre será fixa. Se é 18,5, independente se entra 127, ou 124, ou 105, ou 128, ou 130, tá? A tensão na saída vai ser fixa, porque a fonte do notebook, ela já tem estabilização interna, tá? Então, eu quero que você entenda isso. Muita gente pergunta isso, tá? Mas, por que eu estou fazendo essa medida aqui? Eu estou fazendo essa medida, gente, para te mostrar, você como técnico de manutenção, ainda mais se você for fazer atendimento a domicílio, é importante você medir a rede elétrica do teu cliente, até para poder você mostrar autoridade e saber o que está fazendo, tá? Então, aqui eu estou medindo 124, 125, varia um pouquinho. Então, eu sei que a tensão que está entrando na fonte é uma tensão que é correta. Então, na hora que eu conectar esse conector na fonte, eu sei que eu estou jogando para dentro da fonte uma tensão correta. Então, liguei a fonte, tá? Está bem conectada. essa fonte aqui, por acaso, isso aqui eu botei só para poder usar de exemplo para vocês, tá? Aqui, então, está entrando 127, 124, né? Que nós medimos. E aqui do outro lado, eu também tenho que saber medir. então, ó, indo aqui na ponta, no conector, eu tenho que saber medir aqui. Só que a fonte, uma das funções da fonte, qual é? É converter a tensão alternada em tensão contínua. Então, na hora que eu for medir aqui do outro lado, eu já não vou mais usar essa escala aqui, tá? Eu já vou usar a escala de... Vamos ver se eu consigo focar aqui, ó. Ó, V traço pontinho, 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 significa volt de corrente contínua, tá? Então, no meu multímetro, eu tenho as escalas de... 200 milivolts, tá? Que é uma tensão menor do que 1 volt, tá? Eu tenho a escala de 2, eu tenho a escala de 20, eu tenho a escala de 200, e eu tenho a escala de 600, tá? Então, qual escala que eu devo utilizar para medir a tensão da fonte? Né? Então, muita gente vai falar assim, ah, usa a escala de 20, tá? Eu posso até usar a escala de 20, eu vou usar a escala de 20 aqui para mostrar a vocês. Vamos ver se vai dar certo. Essa fonte aqui, ela é de 19 volts, deixa eu conferir aqui a saída dela, ela é uma fonte de 19 volts, 3,42, tá? Então, ó, botei na escala de 20, tá? E agora, eu vou medir a fonte. Normalmente, o pino interno é o positivo, então, eu vou botar, vou ver se eu consigo medir aqui, tá? Às vezes dá e às vezes não dá. Você não deve forçar, tá, gente? Eu vou colocar, então, aqui, nessa parte metálica de fora, eu vou colocar a ponteira preta, que é a negativa. Não dá choque, tá, gente? A tensão contínua, tá? De, que sai aqui, você não sente choque. Pode ter tensão, mas você não sente choque, não precisa ter medo. E aqui, eu vou tentar medir, aqui, o pino de dentro. Tá? Se eu não conseguir medir o pino de dentro, eu tenho que usar um recurso. Qual é o recurso que eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar um clips, eu posso enfiar um clips aqui e tentar fazer a medida. eu posso botar um pedaço de solda, tá? Agora, uma coisa que, às vezes, é bom você fazer também, gente, caso você não queira comprar a pronta que tem, é você construir ponta-agulha. O que é você construir ponta-agulha para o seu trabalho de manutenção de bancada? é você colocar aqui, por exemplo, a ponta do multímetro, das ponteiras do multímetro, é muito grossa. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar uma agulha, essa agulha mesmo aí que você usa para costurar, tá? Então, você coloca uma agulha e você, com um pedaço de fio, você enrola esse fio aqui, prendendo a agulha na ponta do multímetro, tá? E você solda, agora, você pega o seu ferro de solda e derrete e solda nesse fio que você enrolou. O que é que você fez? Você transformou uma ponta grossa numa ponta-agulha, tá? Então, essa ponta-agulha, ela daria para você medir aqui internamente no conector do seu multímetro, da sua fonte, tá? Então, eu vou pegar ali depois uma, uma, ou um pedaço de solda, um clips para a gente fazer essa medida aqui e tem que dar a medida correta, ok? Beleza? Então, aguardo vocês na próxima aula onde a gente vai fazer essas medidas da tensão de saída de fonte. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.